Pessoal, é um momento de muita alegria e satisfação. Estou aqui com o Chico no Hospital São José de Jaraguá. Graças a Deus a gente está podendo fazer essa doação de 10 aparelhos igual a esse de respirador de última geração. E por incrível que pareça, o hospital tinha 10 leitos de UTI prontos. Só o problema é que não tinha o aparelho. A gente conseguiu fazer um trabalho essa semana e pegamos esses 10 últimos aparelhos no Brasil que a gente conseguiu negociar. Estamos doando para o hospital e é um motivo de muito orgulho a gente poder estar fazendo isso, ajudando o pessoal, a população. E graças a vocês, colaboradores, parceiros, clientes que estão sempre conosco, aí a gente pode proporcionar mais esse passo aí para todo o pessoal aí, né Chico? Isso é, para toda a comunidade. É, muito bom. Que cada um dos nossos colaboradores sinta parte disso tudo aqui, desse momento. Então, obrigado a todos aí. Vamos se cuidar, gente, que o momento requer isso. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.